Vocabulário de farmácia em português do Brasil Absorvente Água oxigenada Agulha Álcool Algodão Analgésico Antibiótico Antifebril Antiinflamatório Antisséptico Aspirina Atadura Band-Aid Bolsa de gelo Colírio Colírio Comprimidos para enjô Esparadrapo Farmacêutico Farmacêutico Fralda descartável Gaze Gotas Kit de primeiros socorros Laxante Laxante Lenços Medicamento Remédio Pastilha 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 para tosse Pílula Pílula Anticoncepcional Pílula Anticoncepcional Protetor Protetor solar Receita Repelente Seringa 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 Supositório Termômetro Teste de gravidez Vitamina Vitamina Xarope Para tosse Xarope Vitamina L Most